Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Acabei de chegar do mercado e já vim aqui como de costume mostrar tudinho pra vocês. Eu comprei poucas coisinhas e vim morrendo por causa delas, porque tem coisas pesadas. Então vamos lá, chega de blá blá blá. Vou começar por essa batata aqui que a Laysa pegou. Essa batata aqui da Calbi é a batata mais famosa aqui do Japão, a mais popular, sabe? E ela é uma batata deliciosa, ela é molinha, não é aquelas batatas duras, sabe? E a Laysa gosta bastante. Ela gosta muito também daquela de cebola. Hoje não sei por que ela escolheu essa daqui e essa daqui é de sal normal, mas ela tem de outros sabores também, tá? De besteira? Eu acho que foi essa batata e esse docinho aqui, esse chocolate, ó. Uma gracinha, né? Nós pegamos dois, um pra Laysa e um pra Luísa e o da Laysa já tá ali comendo. Ele é um chocolatinho e vem no formatinho da cabecinha do Mickey. Só que a embalagem é do Stiti. E também peguei dois pãezinhos pro Luiz Henrique lanchar de tarde. Hoje ele tem aula de português, então é bem corrido pra ele. Ele chega, lancha, toma um banho e já vai pra aula de português. Aí eu comprei esse lanchinho aqui que ele ama. Esse pãozinho é muito gostoso. Acho que todo mundo que mora aqui deve comer, porque ele é com atum e maionese e ele é bem recheadinho, sabe? Por isso que eu gosto bastante. Então eu comprei pro Luiz, ele come esses quatro pães, porque em cada saquinho, não sei se dá pra ver, vem dois, ó. E ele come esses quatro aqui. Ele chega varado de fome da escola, gente. Aí eu comprei também creme de leite. Gente, por muito tempo aqui no Japão, eu usei chantilly no lugar de creme de leite. Mas só depois que eu aprendi que é bem diferente, o sabor é diferente, a consistência dele é diferente. Geralmente no mercado, os chantilly, eles são os mais baratinhos. E os creme de leite, eles vão estar na faixa de 300 e poucos ienes. Esse daqui, tava eu acho que 200 e pouco. Porém, eu achei esse que tava na promoção por 174, né? Eu comprei dois. Como eu já vou usar hoje, quando tá pra vencer, já que a data de validade dele é curta, né? Eles colocam na promoção. Então, aí eu comprei esses três, tá? Então, se você não souber ler, né? O Fresh Cream, o chantilly é roipo, se eu não me engano. O mais caro, geralmente, é o creme de leite, tá? E o mais barato vai ser o chantilly. Eu gosto muito de um azulzinho da marca Made, que foi o que a minha vizinha me ensinou a comprar. Ele é muito gostoso, só que ele é bem mais caro. Então, como eu tinha esse daqui na promoção, eu optei por pegar esse daqui, tá? Mas, se você mora aqui no Japão, experimente um dia trocar pra você ver a diferença. Até a textura dele, esse daqui é muito mais cremoso. Comprei o queijo pra eu fazer creme... creme de leite, não. Requeijão. Gente, eu já ensinei várias vezes aqui no canal fazer requeijão. Essa receita é muito famosa aqui no Japão, porque eu acho que todos os brasileiros fazem. Mas, você pode ser uma pessoa que acabou de chegar aqui, né? Então, se você quiser aprender, você vai usar uma caixinha de creme de leite e um saquinho desse aqui, que vem sete fatias pra fazer o requeijão. Eu gosto de colocar dez fatias, porque eu gosto dele bem consistente. Aí, ele fica até meio durinho, assim, sabe? Então, eu coloco dez fatias. Mas, se você gosta daquele requeijão mais molinho, sete fatias é o suficiente. Você vai colocar... pica o queijo dentro do requeijão ali, coloca no potinho. Coloca por dois, três minutinhos no micro-ondas, mexe, coloca pra gelar e tá pronto o seu requeijão. Fica igualzinho o requeijão do Brasil. Então, se você chegou aqui agora e quer fazer um requeijão na sua casa... E eu te recomendo esse queijo aqui, porque, na minha opinião, é o que fica mais parecido o sabor, sabe? Você pode usar outros também, se você quiser. Mas, na minha opinião, esse aqui é o que fica com o sabor mais parecido, tá? É o da Meiji. De frios também, eu comprei esse daqui, né? É aquela carninha. A gente sempre chama de carninha isso aqui. Comprei presunto. Peguei duas bandejinhas de presunto. Se eu não me engano, vem 14 fatias nessas bandejinhas aqui, tá? Comprei uma bandeja de carne moída. Eu peguei uma grandona. Aí ela saiu por 765 ienes. Aproximadamente 21 reais... 22 reais, aproximadamente, tá? Mas tem 780 gramas de carne moída aqui. Peguei um açúcar. Açúcar refinado, né? Um óleo, basiquetes. Esse óleo aqui, ele é de canola. E pelo que eu pesquisei, né... Ele é o mocinho e é o vilão, né? Em algumas pesquisas ele é o mocinho, em algumas ele é o vilão. Então, não sei. Como eu uso pouquíssimo óleo aqui em casa, então tudo bem. Leite. Como eu já mostrei várias vezes pra vocês, eu só compro esse leite aqui. Tá caniche. Na minha opinião, é um dos melhores leites daqui da região onde eu moro, né? Porque às vezes muda também. E ele vem assim, na sacolinha, vem duas caixinhas. Pra quem também não sabe ainda, né? Como chega bastante gente nova no canal. Aqui no Japão, eles diferenciam leite desnatado de leite integral por esse cortinho aqui na embalagem, ó. Os leites que tem esse cortinho são leite integral, tá? Leite desnatado, ele vai ser reto isso daqui, ó. Então, se você gosta de leite desnatado ou leite mais fraco, com teor de gordura mais fraco, você compra os que são retinhos, tá ok? Azeitona. Esse potinho de azeitona aqui eu achei bem carinho aqui nesse mercado aqui onde eu compro. Se eu não me engano, eu paguei mais ou menos 15 reais nesse potinho aqui. Eu achei ele bem carinho porque no coxo a gente compra por um valor bem legal, assim, aqueles vidrão, sabe? Mas eu precisava e não tem, não vou no cóstico por agora, né? Então, ok. Uma coisa que eu comprei que não é de costume, né? Foi esse uísque aqui, ó. Eu quero muito experimentar aquele uísque da... Ai, também... Gente, hoje eu tô esquecida. O meu me falou que ele é muito gostoso com um uísque de mel, sabe? E eu não tô achando ele pra comprar. Ai, eu achei esse aqui no mercado hoje e é de mel também. Ai, eu falei, vou levar pra experimentar. Eu sou apreciadora de uísque, eu gosto bastante. Então, eu acho que eu ia gostar muito desse aí que ele falou, sabe? De mel. Mas, vou experimentar esse aqui também. Ele é pequenininho, então se for ruim, acaba rápido. Gente, outras duas coisas que, assim... Eu sei que não deve ser muito bom pra saúde, mas... De vez em quando eu preciso disso daqui, é essas vitaminas aqui, ó. Elas são vitaminas pra te dar mais disposição, sabe? Aqui na embalagem, você aconselha você tomar um por dia. Então, mas eu não tomo isso aqui todo dia. Comprei duas. Sabe aqueles dias que você tá muito indisposto, assim? Você tem mil e uma coisas pra fazer, mas parece que seu corpo tá pesado. Você não tá conseguindo ir pra frente. Então, aí eu tomo uma dessa daqui, sabe? Me ajuda bastante. Então, eu sempre tenho uma vitamininha dessa aqui em casa. E elas vendem nas lojas de conveniência também. Mas, geralmente, no mercado é bem mais barato. Então, por isso que sempre que eu vou no mercado, eu compro uma dessas vitamininhas também, ó. Tem uma outra do vidrinho, se eu não me engano, dourado. Que ela é mais forte ainda. Mas, pra mim, como eu não tomo sempre, essa daqui já é o suficiente, sabe? Já me ajuda. E eu adoro o gosto dela. Parece de remédio, mas eu gosto. Salada. Já mostrei pra vocês que eu tô optando por comprar salada, sim. Além de ser mais prático, vem muito mais coisas, sabe? Vem mais folhas, vem cenoura, vem muito mais coisa do que se eu comprasse, por exemplo, só um alface, né? Então, eu acho que o custo-benefício dessa salada aqui é boa. Ela diz ser pra três a quatro pessoas. E aqui em casa a gente come um pacotinho desse duas vezes. Em duas vezes? É assim que fala? Acho que é. Macarrão. Hoje eu peguei esse daqui. Eu nunca tinha comprado dessa marca aqui. Mas era o que tava mais barato, então eu peguei. Paguei racoendo esse pacotinho, três reais. Eu achei que tava com preço bem legal. Uma coisa que eu queria indicar pra vocês, que não é sempre que eu mostro nos vídeos de compra, então por isso eu acho legal mostrar nesse vídeo, é a farinha de trigo pra fazer pão. Então, de vez em nunca, assim, muito raramente eu faço pão aqui em casa. E, gente, já testei outras farinhas e faz muita diferença a farinha que você vai usar no seu pão, tá? E essa daqui é a que eu uso e é a melhor, na minha opinião. Ela é mais cara, tá? Do que as outras, então... Mas vale a pena, né? Pra ter um pão bom, você tem que usar uma farinha boa. E na minha opinião, de todas que eu já testei, eu acho que eu não testei todas que tem no mercado, mas das que eu testei, essa daqui foi a melhor. Então, se você mora aqui e quiser tirar um print, ó, pra fazer pão, e se você não sabe fazer pão e quer aprender a fazer um pão facílimo, eu tenho aqui no canal receita de pão, pão de liquidificador. E, gente, não tem erro. É um pão muito fácil, muito fácil mesmo. Então, tem a receita aqui. Talvez eu deixe nos cards finais, tá bom? Pra vocês verem, se alguém tiver interesse de fazer. E se você mora aqui no Japão, utilize essa farinha aqui, porque ela é a melhor pra fazer pão, tá? Pra fazer outras coisas, eu compro uma mais baratinha. Mas pra fazer pão, eu só uso essa daqui. Eu vou fazer um bolo de milho também, com leite condensado. Então, por isso eu comprei esse milho aqui. Eu comprei o de caixinha pra fazer bolo, porque ele vem um pouco mais do que o de latinha, tá? Mas, pra comer, pra pôr em carne, essas coisas, eu prefiro esse daqui. Na minha opinião, ele é o melhor milho daqui também. Eu sempre compro desse. A Lays, inclusive, se deixar ela, abre uma latinha dessa daqui e ela come tranquilamente sozinha, tá? Aí, como eu vou fazer bolo, eu comprei esse daqui. E esse daqui também sai bem mais barato do que o de latinha. Comprei leite condensado, que também já mostrei algumas vezes pra vocês aqui. Tem uma outra opção, gente. Esse leite condensado aqui, nesse mercado onde eu fui, ele é caro. Eu paguei 400 ienes numa latinha. Dá 12 reais. Então, eu acho ele caro. Porém, dependendo do que você vai fazer, investe nesse aqui. Tem um outro da latinha toda vermelha, que ele é bem mais barato. Mas a consistência dele é um pouco mais líquida. Se você for fazer um brigadeiro... Pra fazer um bolo, daria. Só que como não tem aqui, eu tive que comprar esse mesmo. Mas se você for fazer um brigadeiro, compra esse daqui, tá? Porque aquele lá... Eu acho que ele dá também, mas pra dar ponto é mais difícil. Então, esse daqui é melhor, tá bom? No meu caso, eu vou fazer bolo. Eu poderia ter utilizado aquele mais barato, mas não tinha aqui. Então, vai esse mesmo. Orégano. Gente, se você mora aqui no Japão e sabe onde eu posso encontrar orégano de pacote grande, me fala, por favor, porque eu amo orégano. Eu uso muito orégano. Isso daqui não dá pra nada aqui em casa. Eu faço muita torta. Eu gosto de comer com pão. Eu pego pão, passo margarina ou azeite, jogo orégano em cima, tosto e como. Então, isso aqui não dá pra nada, tá? Se você conhecer algum mercado, até mesmo online, que venda em pacotes maiores, me fale, por favor. E, por último, acho que é a última coisa. Molho de tomate. Eu geralmente uso esse molho aqui. E se você for comprar aqui, você for do Japão e você não gosta de cogumelo, presta bem atenção, tá? Porque tem uns que vem cogumelo. Tem esse aqui que é só tomate e tem uns que tem cogumelo também. Eu não sei se ele vem específico. Deve vir escrito aqui em algum lugar, mas eu nunca reparei. Então, eu sempre olho o desenho aqui, ó. Se tem cogumelo. Mas é porque eu não gosto. Se você gosta, tá ok, né? Mas se você também não curte muito, presta atenção nisso, tá bom? E é isso, gente. Deixa eu falar pra vocês quanto que deu essa compra. Deu 9.159 em Enes. Aproximadamente 300 reais. Tá? Opa, cadê? Ah, tá aqui desse lado. Aqui, ó. Aproximadamente 300 reais. Mas é porque eu peguei algumas coisas carinhas, né? Por isso que saiu caro o leite condensado, foi um absurdo. A carne é mais cara. O uísque, eu acho que eu paguei 1.545 reais nesse daqui. E ele é pequeno, né? Com esse valor, eu compraria aqui no mercado um Red Label. Ele é mais ou menos o mesmo valor. Talvez até mais barato. Mas é que eu queria experimentar esse daqui, tá? E, na verdade, o Red Label eu também não gosto. Eu prefiro o Black Label. Então, tudo bem. Vou experimentar esse daqui. Se depois vocês quiserem saber se ele é bom ou não, vocês me perguntam lá no Instagram, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!